Hoje o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se reuniu com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para falar sobre a agenda do ajuste fiscal no Congresso Nacional. De acordo com o ministro, é natural que o governo e o parlamento conversem regularmente neste momento de discussões sobre as medidas de ajuste fiscal. Joaquim Levy disse ainda perceber uma estabilização das expectativas em relação à economia brasileira. Eu atribuo o avanço do ajuste, a expectativa de que ele se conclua de maneira positiva aqui na votação no Congresso, esse movimento incipiente e retomada de confiança na economia do Brasil. Se a gente fizer a coisa certa, a economia do Brasil tem tudo para ir bem, voltar a crescer, adquirir a confiança necessária para atrair investidores, inclusive para a infraestrutura e em todos os estados.